A sensação é de menos 20, é isso que eu tenho que falar, mano. Caralho, nossa. Olha o ar, então eu vou de acordar hoje aqui, tá? Casaco de neve aqui, calco de neve, meia de neve, lua de neve, todos prontos, mano. Você pode ver aqui que eu tô com a meia rada de ó. Nossa, Flanenzão. Você é louco, mano, tá muito frio. Vamos ver quantos grafos tá? Minus quatro, mano. Olha Líria, o hotel aqui disponibiliza várias garrafas de vidro, muito brava. Pega essa garrafa que já vem congelada. Esse aqui é Steel ou Sparkling, mano? Steel é água parada. Sparkling é água com bolas. Falam que é água aqui de torneira, mas vim pra que é água de garrafa. Tá com colaria? De colarinho. Bebe, bebe, bebe aí, fale. Insípida, inodora e incolor, mano. Lágua mineral. Mas a boa tá geladinha mesmo, tá gostosa, velho. Não grave isso aí não, cê é louco. A gente vai cortar o cabelo. Meu amigo, casamento final do ano, não posso inovar muito, né? Porque não vai dar tempo de crescer mais. Nem um risquinho na navalha? Cê tá louco, filho? Se eu fizer isso aí, acabou. Não pode virar vice aí não, Guilherme. Vamo ver o que vai aprontar aqui, mano. Fã do Ronaldo fenômeno, mano. Doido. Ele vai fazer o Ronaldo. Não, Guilherme. Não, Guilherme. Portão aí, ó. Novo homem também. Comprou? Ó o que ele acabou de comprar aí, já coloca aí. Mano, não passo mais frio na rua já, velho. Aí, ó, já era, mano. Fechado, velho. Dá pra falar também, né? Mas frio não passa não, mano. Frio na cara não passa, velho. Como é que é a frase? By the order of the fucking peak blinders. Peak blinders. Tem negócio tomar banho nesse frio. Pergime é touca, mano. Era uma vez um elficantado que morava no pé de Kaki. Acabou de continuar a história. Toda noite a gente tava olhando com as estrelas. Tá contentando esse avô, né? Ficar na casca nem do pancão. Cuidado com o conteúdo desse livro, pai. Olha aí, ó. Cê é louco. Como é que tu tá se sentindo com esse novo estilo? Tô parecendo um rapper, mano. Saudades da minha bermuda jeans, mano. Essa que é a verdade. Aí, vai. Finge aí, vai. Finge aí, vai. Mas cuidado com o presidente. Opa, pera. Bem-vindo a Finlândia. O país mais feliz do mundo. Terra do Ence. E a capital do esporte mais ao norte do mundo. Espo. Nós queremos que você aproveite seu tempo aqui. Então, preparamos um pacote pra você usar durante sua estadia. Estamos super animados em ver nossos amigos brasileiros visitando a Finlândia. Sobreviver aqui deve ser fácil para os campeões da Arctic Invitation 2019 Champions. Moral, hein, pai. Mas a gente espera deixar você quente. Fácil não é, não. Apesar da temperatura cair. Será que vai vir a tua toca? Perdeu, hein? Será que vai vir a tua toca pra mim? Que eu perdi a minha já, mano. Vai botar um cavalo de troia. Olha a toca. Grifindor, mano. Grifindor. Tá. Caralho, cachorro, velho. Olha lá o cachorro, mano. Pra fazer um cachorro na neve hoje. Obrigado, Ence. Pô, caixa de bombom dos caras diferentes, mano. Será que tem sensação aqui, pai? Kitos do 3. 1, 2, 3. Kitos. Gostou? . TR, cara. Eu quero que a gente faça duas play aqui. Barra tática. A gente só precisa combinado também com como é dominar banana. Sempre que eu falo POP e B, a ideologia é a mesma, mano. Ao mesmo tempo vem a smoke. Hoje o dia foi de treino. A gente teve um tempo de conversa, um tempo de ajustar as coisas dentro do servidor offline. E depois a gente treinou uns quatro mapas. Por hoje é só. Já tá a noite, já faz umas 5 horas aqui E amanhã, 2 da tarde daqui 9 da manhã no Brasil A gente estarta aí a nossa Caminhada aqui na Elisa Bom dia, pai Pronto pra guerra, feliz de mais um dia Mãe, vamos mostrar o que a gente pode mostrar Pra esse campeonato, o máximo que a gente puder É o Johnny Bravo O Johnny Bravo O melhor foi a imitação do Fahle Não, a melhor imitação do Fahle é de camiseta e de luva Quem tá matando nós é esse cara que vem pra cá, tá ligado? Esse cara tem muito good skill O que a gente quer é ficar pra frente Então, tipo, aqui a gente tentou o redomínio Acabou que a Bang Dunírio não chegou o cara do campo E a gente não conseguiu converter O que eu quero mostrar é que, tipo, se a gente vai fazer esse round aqui A gente vai ter que ficar pra frente aqui no meio, tá ligado? Vai começar o jogo de olhar Vamos lá, colocar as equipes lá É pra gente fazer tudo que a gente fala que a gente vai fazer no campeonato Vamos fazer, mano Vamos colocar toda a energia que a gente tem que ter Vamos falar sempre que a gente puder Vamos colocar a melhor call que a gente pode colocar quando a gente precisar A gente precisa conversar, mano Eu não quero ver você escalar de independência do que aconteça, velho Mas é junto, velho Junto do começo ao fim, demorou? Última vez eles tiraram a vaga da Blech Aqui vai no ódio, mano Aqui vai no ódio, mano Eu quero ouvir comemoração, mano Tem que comemorar, mano Vamos comemorar, velho Cada round é importante Um, dois, três Vámonos! 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 Volusquaret de BeFνη E Straolar Ataffron towardsalto As zooming down Vi necessitas Justiça Vámonos! Volusquart But não deriva Igui Gets Ita Quinta Morro Não consegue Ahn Ahn L F Billy Ar teca de ir para mim. O que é bom? Mas Ar from behind, finds two of his own. AGB picks him off, and another pop shot as well. No, ok, successful, but Ar will be. Opted for the Glock. Might be in trouble, and he will be. Fallen sees him off. Stopped the flop, they said, maybe. And he gets dinged, he might fall. He will, to the hands of Ar. Behind the smoke. No fight to be found, until Ar peers his head through. That might be another rush. Heading in that direction, Cello. Ele é o charge em Mac 10 Enhance, spray and pray But full blind, no chance Floppy gonna find one, but Yuri have fallen Combined, Arco 1 apiece Big trade in towards mid, big swing Tens a kill nonetheless One going his way, Floppy makes it a second Keitarato will trade, big swing Big ding is Keitarato And now, what can Grim Not smoking towards CT Made this a possibility And JT on the uptake Shoulder spotted, they are sticking it Someone's got a swing I don't know whether, like you said Flash should come off on high Grim gonna play up close to the MP9 Gonna kill here, Floppy's lines This round is done And surely this game as well Falling anymore for anymore Prezente, but this is game set And now That's it, man 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 With just a look, man This game is even better One first step, good resilience We started playing a hard game And now it's not going to be different I need you to put energy It's the most It's the most It's the most It's the most Let's go Let's go Let's go Three, FURIA One, two, three FURIA! What's up? What's up? Overlooked Casarato and Yuri You need to clear about Guess that kill Just realize what's going on He's heard a second In a T-side pistol That's That's quite a lot What's happened? Away Ding on to Casamito Sense will fall I think you're right He will And he will Maybe three Maybe three He will get three Alright Oh my god Surely there's nothing to work No one coming in yet There goes the flash Jacob dodges it Too many bodies on the screen But no kills found And the smoke actually fades This is awful Yuri takes him down Fight We spoke to come through The youngster going to be overwhelmed Surely Apex And B90 has been lost The body's already poking In that direction Casarato To do that Not going to get the forward kill Artist The Molotov will come through early Swing going to come through From Kixan A little bit of rotation Casting To close to get the support From Nork Himself Once again traded by Fallen Ready Defense Now they don't have a lot of use So he's going to get A lot of chance What a find dude Fury have no answer 10-2 in the first First off We might clear the toes Artelo Couldn't jump over Dude I beat bombsite Nork's in a great position right now Apex Dodging bullets somehow At the Matrix But Yuri won't dodge one He's just found a kill But it's a traded Corner A couple more To join him as well Sens reveals his position Goes for a swing Nade in hand Fallen or fall And Cello Left reeling We'll find one Can he make it two The answer's no One versus two For Kixarato To try and pull it off The Molotov C.J. To play C A gente tá porçando a briga, né? Teve várias lições que a gente Tem, que a gente tirou Da inferno Da própria vertigo Mas impressões gerais Depois disso Que a gente pode melhorar Pra amanhã Entender quando é pra frisar E entender quando é pra rushar Ali na rampa ali A gente podia ter ganhado Uns três saldos na B Que era só Saber o que era pra fazer É entender se comunicando Ou automaticamente Entender a situação O Shelly entender que ele não pode dar a cara aqui O próximo contato Depois que você mata os caras aqui Sem que vai ser o cara do double Sem que vai ser o cara do default Entender onde vai estar os caras Porque se você matar um cara aqui Você não vai esperar um cara aqui Por exemplo Então você já não é um lado Então você só tem que ir Travocado no outro Acabamos de perder aqui da PECS Era o jogo valendo vaga pros playoffs Não deu agora Mas amanhã a gente joga contra Complex ou Maus Pra ver quem que a gente pega Valendo vaga pros playoffs Então Vambora ainda não acabou E vamos buscar os playoffs É nóis Música 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 Música